vídeo um vídeo aí eu demorei pra caramba para fazer mano eu tô fazendo porque eu acabei de comprar uma 160 cara tinha um patela certo e calma é só dar mais um ajustezinho que eu já volto já para nós iniciar e cara então rapaziada agora de vez carai mano e se já tá um bom lado aqui velho gostou mais gostou não dá uma roncada dá uma roncada o que eu vou comprar uma dessa daí eu vou comprar uma dessa daí mano é isso aí cara só trabalhar aqui que o bagulho compensa eu vou pegar minha moto simples aqui ó na garagem eu vou fazer 60 rapaz mas aqui ó nós manda do grau caro não pode deixar os homens pegar mano mas que nós manda do grau tá achando o que cara tá de xoxodão e não dá um grau desse mano eu vou dar uma passada ali na praça ali e na praça costuma ser um movimento vou botar aqui por cima aqui ó é só na rua do hospital mas que você come sempre um grau e aí eu vou dar uma coruginha merda do lado esquerdo eu tenho que parar filho caraiado pode ter que ser um capacita aí eu acho que não dá nada não hein dá uma olhadinha aqui vamos já indicar já vamos indicar já por aqui mesmo maluco ele atravessando ali ó cara doido velho tá doido mas é rapaziada vamos logo deixando aquele like quem sabe dependendo aí se der umas duas ações legais eu volto a postar vídeo frequentemente cara mas vou montar com postar vídeo de game cara porque moto é mais complicado né mano postar vídeo de moto mesmo tem que editar muito então ele dá banho no áudio tem risco de assalto é outro se bem que também tem risco né a galera da praça aqui ó e aí o que vocês acham de eu comprar uma mobiletezinha igual aquela ali ó uma mobiletezinha também é nave cara quem apoia aí deixa nos comentários eu comprar uma mobiletezinha e aí Vou pegar só o dedo, só para a parte do celular. Ih, caralho, eu zoomei, velho. Olha o zoomei boladão, mano. Você tá doido, rapaz. Vocês me pegaram no grau ali, velho. Depois de mais um pouquinho, tinha rodado. Você tá vendo ninguém que pode me pegar esse dinheiro aqui, mano? Ih, rapaz, minha mão tá com a pisca-alerta ligada ali no painel. Ah, eu sou um gênio mesmo. Vou colocar só o caba só agora. Deixa eu retirar o dinheiro aqui, ó. Vou retirar, deixa eu ver. Tem que ver se a gasolina também não aumentou o preço, né, velho? Se aumentou o preço, sacanagem. Vamos retirar aqui 50, velho. Vou retirar aqui 50 da minha conta aqui. Retirar aqui 50. 50. Vamos ali no posto. O que vai ser que tem um posto? O Zan passou varado, velho. Na rua a gente já tava ali no grau ali, mano. Já pode ir pro pátio, cara. Se eu der carneira, se eu bobear. Olha o pontuzinho. Quem sabe onde eu vou atender pra comprar um pontuzinho desse aí, velho. Ah, brabo, cara. Brabo, vai me descer aí. Mas quem sabe que eu tô em distante, que eu tô em distante. Vou dar uma chamada aí, se eu tô acelerando. A velocidade vindo na madrela, no grau, no grau, ó. Sobe fácil. Sobe fácil. A gasolina também tá indo fácil, hein. É isso, rapaziada. Eu vou só dar uma abastecida aqui na motoca. Eu vou dar uma mostrada na motoca aí pra vocês verem como é que tá ela. Mas pretendo dar umas mexidas nela, hein. Pretendo deixar ela assim, não. Porque aí eu já vendo já ela já comando. Tá lindo. Quem sabe a gente não dá uma mexida no motor. Dá uma abastecida aqui na motoca. Tá 2,2 litros ainda. Tá ótimo. Dá pra encher esse tanque aqui tranquilo. Eu acho, né. Vamos ver se 50 dá pra encher o tanque, ó. Tá já meio tanque. E o bom que ela demora pra acabar, cara. Gasolina, né. Pô, nome. Tem que ver quando eu tava dando uma volta na XJ de um parça meu, cara. O gasolina vai igual água. Ó. Eita, caramba. Não deu pra muito. 50 não deu pra muito, não. 50 não deu pra colocar um pouco acima de meio tanque. Mas tá bom. Vai ser 60. Vai ser 60. Vou mexer aqui pro nome. Deixa eu parar o mato no lugar pra vocês verem. Que é um lugar maneiro. Vou parar lá na praça, minha irmã. Lá na praça lá, que lá é o fluxo. Vou parar aqui pra ficar molhado. Ítimo grauzinho. Fico nada, rapaz. Aqui a gente não tá fugindo, não, velho. Aí, subiu, subiu. Ui, caralho, caiu. Fudeu. Caramba, cara. Cai com a moto nova, mano. Caraca, véi. Me ralei aqui, mano. Fudeu agora. Fudeu. Nem vi esse carro. Porra, quem foi o animal que eu deixou esse carro aqui no meio do caminho também? Pô, véi. Sabia, sabia, mano. Que bom que eu não peguei uma moto maior, cara. Se eu tivesse pegado uma moto maior agora... Olha aí, véi. Ralei minha moto, cara. Ralei minha moto novinha, mano. Pô, véi. Vou até parar o vídeo por aqui. Vou até parar o vídeo por aqui. Ah, não, rapaziada. Dá um like aí. Aí, ralei minha moto toda, cara. Olha aqui, véi. Olha a carenagem, mano. Essa porra é cara, véi. Moto zero. Zero quilômetro. Acabei de pegar na concessionária. Só tem placada já. Vou até desanimei, família. Tamo junto.